Onde os camarões vão entrar nessa abertura, só que os pequenos vão conseguir sair nesse espaçamento, porque é bem maior. Ela tá mexendo. Ela tá viva? Moça mãe, essa é muito grande. Eita! Ele tá bem pequeno, a primeira dificuldade dela foi enfrentar o pai, porque ela soltava os camarões que tava agrada e ele não queria, pensando que ela tava fazendo mal, mas não, ela tava fazendo bem, né? Eu peguei e fui e soltei os camarões dele. Ele olhou pra mim assim, ficou bem bravo, né? Falou assim, minha filha, por que você fez isso? Eu disse, ó pai, se o senhor pegar esses camarões pequenininhos agora, futuramente não vai ter mais camarão. Mas ele ficou assim, tão bravo, tão bravo, que era o que nós tínhamos pra almoçar e ele pra vender, pra comprar, tipo, o feijão, o arroz, que ele disse assim, o senhor não vai a panela, porque ele já tá bem grande. Ah, normalmente eu achava coisa estranha, sabe? Eu queria capturar meus camarões pequeninos, né? Mildinho e misturadinho, né? Ela pegava o graudinho e começava a soltar, né? E aí com aquilo de brigar, olha...